É isso mesmo, banner e avatar, angelicais, disso que só influenciadores tem, agora você vai poder ter também. Vou explicar tudo isso pra vocês no vídeo de hoje, deixa um like e bora lá, galera! Oi gente, eu sou a Jota e a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo aqui no canal da Jota, é isso mesmo. Então antes de tudo, deixa um likezão no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui todos os dias, beleza? E galera, hoje estaremos aqui pra falar sobre essa novidade muito insana, que é sobre avatar e banner angelical, galera. Pra quem não sabe, os avatares e os banners são algo que, assim ó, eles são daoras, tá? Eles são bacanas. Se a gente vir aqui em coleção, cadê? Pera aí, coleção, a gente consegue ver os avatares e os banners que a gente tem, beleza? Se a gente vir aqui ó, calma lá, calma lá, onde é que tá isso aqui, meu bom? Insígnia, avatar, beleza, aqui ó galera, são apenas vários e vários avatares, beleza? Mas, caso você não saiba, temos o avatar angelical e o banner angelical, só que isso é só pra influenciadores oficiais da Garena. Porém, talvez nos próximos dias você acabe conseguindo pegar isso aí também, beleza? Isso aqui é muito bacana, porque é tipo assim ó, é detalhe, mas é coisa que todo mundo quer ter, porque assim ó, é exclusivo, né caras? Então, você pode acabar conseguindo pegar isso, beleza? Porém, antes de tudo, deixa eu falar pra vocês ó, eu tenho um canal secundário de Free Fire, tá? O link tá na descrição, se chama Canal do AJ+, dá uma olhadinha aí, ele é muito top, eu posto muito mais conteúdo pra vocês. Ele tá indo pra 4 mil inscritos agora, ajuda aí, tá muito bacana. E é nóis, fechou? Eu agradeço demais essa ajuda de vocês, ok gente? E não posso deixar de falar também, que eu tenho uma parceria com um site muito bacana de notícias, vazamentos e muito mais pra vocês aí em relação ao Free Fire. Tá na descrição ou no comentário fixado também, clica aí e dá aquela ajuda, porque é parceiro aqui no canal também, beleza? Então, bora lá, continuar com esse vídeo muito top, beleza? É o seguinte, bom, como vocês já viram, eu já falei sobre os avatares e fundos também aqui ó, os banners. E bom, os angelicais estarão chegando galera, porém atualmente é somente os influenciadores oficiais da Garena que tem, porque eles ativam por meio de códigos e tudo mais que a própria Garena envia a eles. Mas, vamos ter agora a chance de pegar eles aqui no Free Fire, beleza? Porém, não se anima tanto não, porque temos, tem um probleminha, um pequeno problema, tá galera? É o seguinte, pra quem não sabe, isso tudo vai vir de forma paga. E aqui no Brasil não vai ser diferente, tá? Isso chegou pelo menos lá na gringa, se eu não me engano. Eu vou mostrar já já pra vocês tudo isso aí, de uma forma bem legal. Então, fica de olho e vamos lá. Beleza, gente? Olha só, pra quem não sabe, ó, eu sigo aqui o Free Fire Best News. E vocês devem seguir também lá, que é muito bacana o Instagram deles, tá bom gente? Segue aí, Free Fire Best News, underline BR. Segue lá e fala assim, ó, vim pelo AJ no comentário, pra dar aquela força. Eu acho muito bacana, sempre tem várias novidades aqui ajudando o pessoal, beleza? E uma dessas novidades está aqui, galera. Olha só, Angel Top Up Promotion. Que é o quê? É o Top Up, né? Os melhores, né? O evento de recarga, promoção angelical. Basicamente isso, tá? E aqui está, olha só pessoal. Se você recarregar 99 diamantes, você acabaria ganhando o avatar angelical. E se você recarregar 199 diamantes, você ganha o banner angelical. E aí, com 400 diamantes, você ganha essa granada aqui, que ninguém liga muito pra ela não, tá? Mas, é basicamente isso. No Brasil, agora, tipo assim, não temos nenhuma expectativa ainda de chegar. O pessoal comentou e falou que realmente espera que chegue no Brasil e que provavelmente vai chegar. Mas a gente nunca sabe, a gente tem que apenas esperar pra ver se vai ou não, né, galera? Mas, eu tô bem ansioso pra ver tudo isso aí aqui no Brasil. E, finalmente, vai ser uma coisa que vai ficar disponível pra muita gente. E não somente para os influenciadores que a Garena tanto gosta, né, meus queridos. Mas, agora sim, de verdade, para todos os jogadores. O que eu acho muito e muito mais legal, né, caras? Eu acho muito mais legal quando as paradas são pra todo mundo e não só pra influenciador ou coisa do tipo, né, galera? Enfim, comenta pra vocês aí o que vocês acham. Vocês iriam gostar de ter o banner e o avatar angelical? Eu acho que eu ia, particularmente, gostar demais de ter isso aí. Obviamente que isso aí não vai ter nada a ver com a calça angelical, tá, galera? Não se assusta aí. Não... você provavelmente não vai ter que comprar a calça angelical pra ter isso aí, beleza? E, obviamente, a calça angelical não tem nem uma previsão de volta aqui pro jogo. Ela provavelmente vai continuar aí por um bom tempo sem voltar pro jogo. Porque ela faz muito pouco tempo que já teve aqui no jogo, né, caras? Então é isso, tá? E comenta aí você agora. Você tem a calça angelical? Não tem? Você gostaria de ter o banner e o avatar angelical? Comenta aí. Responde os outros comentários também com a sua opinião também. Isso é muito bacana e muito legal. Porque a gente vai interagindo e conversando todo mundo junto. Lembrando que eu também vou estar respondendo e dando um coraçãozinho pra todo mundo que estiver aí comentando, tá? E antes de eu falar o restinho de mostrar, falar aqui sobre o restinho do vídeo, eu quero falar pra vocês o seguinte, galera. O canal do pessoal da tropa está na descrição. Vai aí, se inscreve no canal de todo mundo. Isso é importantíssimo. Vai lá, meus parça. E acompanha todo mundo, porque todo mundo tá sempre fazendo um trabalho bem legal aqui pra ajudar vocês com notícias, novidades e conteúdo divertido pra vocês aqui de Free Fire. Beleza? E vamos lá, então. Ah, última coisa que eu quero falar pra vocês, galera, que não tem muito a ver com esse vídeo, mas é sobre o La Casa de Papel, pessoal. No domingo estará chegando aí esse evento muito top do La Casa de Papel, onde teremos algumas e muito boas novidades, inclusive. Tá, galera? Que é o seguinte. São novos modos aqui que vamos ter. E já sabemos qual que é o dia do pico de... De maiores recompensas e coisas bem bacanas aqui sobre o evento do La Casa de Papel. Provavelmente vai ser no dia 19. Eu não lembro agora o dia exatamente. Mas é por aí, tá? Fica de olho, porque esse evento vai levar o mês inteiro. Galera, sim. Foi agora do começo do mês de setembro até o final. Então, vamos aguardar. Vamos ver. Eu tenho certeza. Você tá ansioso por esse evento também? Eu tô extremamente ansioso pra ver aí várias novidades. Já mostrei pra vocês aí algumas informações que o GB passou também sobre esse evento específico. Que estava falando já sobre o paraquedas aqui, galera. Vindo de graça no domingo, beleza? E esse é só o começo, tá, galera? O paraquedas aqui do La Casa de Papel. E não é só isso, tá? Se a gente vir aqui, ó. Temos a roupinha de gatinho. Eu vi os comentários de vocês, não tenho certeza. Eu vi muita gente comentando que gostou. E foi o que mais preferiu aqui. Foi o gatinho do La Casa de Papel, beleza? E eu tenho que concordar. Também achei incrível. E também tô louco pra pegar essa skin ali do gatinho do La Casa de Papel. Beleza? E aí, finalmente, vou poder usar o gatinho como pet, galera. Aí é só a gente colocar a habilidade de outro pet aqui, né, galera? Porque é possível isso aqui, ó. Se eu coloco aqui, ó. Deixa eu botar. Vando livre. Geo agachar. Então, aqui, ó. Já coloquei a habilidade do Dom Pisante nele. Beleza, gatinho? Então, é isso aí. Fica de olho. Daqui a pouco chega a nova skin aqui pra esse pet aqui maravilhoso. E é nóis. Tá bom? Por enquanto, é isso, meu pessoal. Obrigado demais por estarem acompanhando. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E, obviamente, passa no canal da J+. Tem muito mais conteúdo pra vocês. E acompanha a tela final do vídeo, porque tem o nome dos membros. E não só isso. Tem também alguns vídeos meu e da tropa aí pra vocês assistirem, beleza? Tamo junto. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E, ó. Beijão. Abraço. E agora sim, eu tô vazando. Tá bom, meus queridos? Valeu, falou. E eu fui. Tchau, tchau. E aí, ó. E aí, ó.